A Câmara Federal e o Senado continuam as discussões para definir o que será feito em relação à PEC dos precatórios aprovada pelos senadores na semana passada, após diversas alterações no texto que recebeu o aval dos deputados. O presidente da Câmara, Atulira, quer promulgar os trechos da proposta que são consenso entre as duas casas e que foram aprovados de forma idêntica. Os principais pontos são a mudança no cálculo do teto de gastos e a possibilidade de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em 240 meses. Os trechos relativos ao limite para pagamento dos precatórios ficariam para aprovação posterior. E a medida provisória para permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 aos beneficiários ainda neste mês de dezembro, foi editado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o governo, esse complemento será pago a partir da próxima sexta, dia 10, junto com o calendário regular que já havia sido anunciado. O Ministério Público... O doutor já está conosco, é isso? Bom, vamos lá então. Nós queremos aqui saudar o doutor Sebastião Domingues, que é o nosso editor da coluna Na Visão, do portal SP Rio+. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Seria de quarta-feira para todo mundo aí. Nós já demos aqui a notícia da PEC. Doutor Sebastião, parecia que estava tudo certo, né? Porque contou com um grande acordo, inclusive da oposição, partidos da oposição apoiaram o projeto. E agora a gente vê que não foi bem assim, né? Como o senhor avalia isso e essas fatias são boas ou não? Eu achei boa, sim, porque aí havia uma bomba relógio nesse adiamento do pagamento dos precatórios, que é o fato de você, a todo ano, não pagar parte dos precatórios que passariam a ser divididos para pagamento nos outros anos. Resumindo, uma bola de neve. Quer dizer, esse ano você tem 100 bilhões para pagar, você paga 50. Vai 50 para o ano que vem. O ano que vem você tem os 100 para pagar mais os 50, 150. Você paga 75. No outro ano, e assim vai. Conclusão, a previsão é que em 10 anos você teria 350 bilhões a mais para pagar. Quer dizer, isso em 20 anos estoura o orçamento do país. Quer dizer, um absurdo dos absurdos. A tese X já é ruim, né? Porque em vez do governo, por exemplo, eliminar subsídios, o Brasil dá por ano 350 bilhões de reais de subsídios. Existem 35 itens de consumo da alta classe média que não pagam PIS, COFINS. Exemplo, salmão e queijo suíço. Só para dar dois exemplos. Quer dizer, em vez de cortar subsídios e com isso aumentar a folga do governo, quer dizer, cortar a despesa, eles querem ficar inventando essas coisas aí, tipo a precatória. Então, o que acontece? Na PEC inicial, esse prazo de prorrogação das dívidas da precatória era até 2036. Nesse novo projeto que o Senado está colocando, ele colocou o prazo máximo 2026. Qual a importância disso? 2026 é o próximo mandato do próximo presidente. Quer dizer, se o próprio Bolsonaro for eleito, ele vai ter que pagar essa conta e não ficar jogando para os outros. Então, essa alteração foi realmente muito importante. Uma das alterações, né? Agora, o que se estima é que fatiou-se também para facilitar a aprovação dessa parte que permite o aumento dos gastos do governo, né? E uma outra questão que o Senado levantou é que não estava claro que o governo poderia, que o governo gastaria esses 100 bilhões a mais de folga no orçamento na questão social e previdenciária. Quer dizer, aposentadoria, pensões e Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá o que, como é que eles vão chamar esse negócio daqui pra frente. Agora, com essa alteração, esse dinheiro a mais só vai poder ser gasto em áreas sociais. Tudo isso pra evitar que o governo, num ano eleitoral, saia gastando de forma indiscriminada. Porque, na verdade, né, Zé, o que está por trás disso é a eleição, né? Quer dizer, o Bolsonaro está com a aprovação dele caindo a cada dia, né? E eu costumo dizer que o governo Bolsonaro é melhor do que ele, né? Porque se ele ficasse quieto, o dólar estava a 4,50, né? E o país estaria muito melhor. Mas o fato é que a aprovação dele tem caído e ele quer, então, comprar a aprovação dele, aumentando, extinguindo o Bolsa Família e fazendo o Auxílio Brasil pagando 400 reais. É compra de votos na veia. É isso aí, Rodrigo. O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Na ação, o político é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. A prescrição foi consentida pelo Ministério Público com a argumentação de que o STF já havia anulado às condenações de Lula, decisão do plenário da corte proferida em abril deste ano. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em publicação no Twitter que manobras jurídicas, abre aspas, manobras jurídicas enterraram de vez o caso do triplex de Lula. Fecha aspas. Segundo o Sérgio Moro, abre aspas, crimes de corrupção deveriam ser imprescritíveis, pois o dano causado à sociedade, que morre por falta de saúde adequada, que não avança na educação, jamais poderá ser reparado. Fecha aspas. Zé Guilherme. O senhor Sebastião concorda com o Sérgio Moro? Ai, 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 Zé Guilherme. Essa história é de doer, viu? É de doer não por causa do Lula. Quer dizer, o Lula está exercendo um direito que lhe é dado pelas leis que foram promulgadas pelo Congresso e que o judiciário, no caso o juiz, está aplicando. O que dizem essas leis? Essas leis dizem o seguinte, só existem dois crimes que não são imprescritíveis, que é o crime de racismo e o crime de revolta civil ou militar, quer dizer, tipo revolução. Então, resumindo, se eu matar uma pessoa, enterrar essa pessoa no meu quintal e durante 20 anos ninguém descobrisse assassinato, está certo? Depois de 20 anos eu não posso mais ser julgado por esse crime. A prescrição tem a ver com o prazo máximo da pena referente àquele crime. Então, quer dizer, o que está errado? Está errado o Lula porque foi absolvido? Absolvido não, né? De uma certa, não foi absolvido. Ele não foi absolvido. Foi eliminada a possibilidade de ser feito um novo processo contra ele, contra esse caso do triplex. Então, resumindo, a culpa é da legislação, é do judiciário. Para você ter uma ideia, Zé Guilherme, a Carolina Brigado, uma jornalista aí do UOL, ela fez um levantamento de 2016 para cá, no STF, são nove inquéritos e onze ações penais que foram canceladas por prescrição. A maior parte dela é de políticos. Então, não é o Lula que está sendo beneficiado. São muitos bandidos, até assassinos, que são beneficiados. E o gozado é o seguinte, Zé Guilherme, veja bem o que acontece. Essa lei é feita para quê? Para que, caso haja uma demora na tramitação do seu processo, caso haja uma demora na acusação que vai ser feita contra você, você não seja penalizado pela demora. Aí, as pessoas usam o sistema judiciário que é lento, a demora do sistema judiciário que é lento, justamente para se safar das acusações. É um negócio absurdo. Você olha e fala, isso aqui não vai sério. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, e não estou nem discutindo o fato do Lula ter sido julgado por um juiz, três desembargadores, pelo STJ, ter sido condenado. Aí alguém fala assim, não, 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 não. Não era para julgar em Curitiba. Era para julgar em Brasília. Cancela tudo. Aí, quando vai começar de novo, a juiz fala assim, não, mas ele tem 76 anos. Quando você passa de 70 anos, o paso de prescrição é reduzido à metade. Suponhamos que a pena dele máxima seria 10 anos, reduzida para 5 anos. Não vai dar tempo de se condená-lo no prazo que vai prescrever antes dele poder ser condenado. Isso aí, só rindo, viu, Zé Guilherme? Realmente, só rindo. Rodrigo. E o presidente Jair Bolsonaro venceu uma pesquisa da revista norte-americana Time para que os leitores escolhessem a personalidade do ano de 2021. Ele recebeu 24% dos votos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou em segundo, com 9%. A enquete da revista pergunta quem teve a maior influência do ano. Ao todo, foram 9 milhões de votos. A revista disse que Bolsonaro é um líder, abre aspas, polêmico, que enfrenta desaprovação crescente sobre a gestão da pandemia e da economia. A definição da personalidade do ano na Time, na revista Time, escolhida pelos editores da revista, será revelada no dia 13 de dezembro. Doutor Sebastião, o senhor votou? Isso aí é mais uma demonstração. Primeiro, um parênteses. A revista Time diz o seguinte, que o fato de você ser escolhido não quer dizer que você pode ter sido escolhido pelo bem ou pelo mal. Quer dizer, você pode ter provocado uma calamidade pública e ser escolhido porque você teve uma influência importante para o bem ou para o mal. Primeira questão. Segunda questão, Zé, isso aí demonstra claramente a força da mídia eletrônica que os bolsonaristas têm. Não há dúvida que houve uma movimentação, inclusive o próprio presidente solicitou numa live dele que as pessoas votassem nele, post dizendo vote mesmo várias vezes por dia e tal, não sei o quê. Não há dúvida que houve uma grande movimentação nos meios eletrônicos para que ele fosse escolhido. E é muito sintomático, o primeiro seja ele, o segundo seja o Trump. Sendo que são duas pessoas que têm uma credibilidade bastante discutível nos seus países de origem. A escolha pelos editores, na verdade, vai ser na próxima terça-feira, dia 13. E nessa lista também tem várias pessoas muito importantes com relação ao tratamento e desenvolvimento de vacinas da Covid. Na minha opinião, com certeza, ele não vai ser escolhido pelos editores. Isso aí foi uma articulação da mídia eletrônica dos bolsonaristas. Muito bem. Obrigado, doutor Sebastião. Rodrigo. Obrigado, doutor. Uma ótima semana aí para o senhor. A gente se encontra na semana que vem. É isso aí. Boa quarta-feira a todos. Até a semana que vem.